... Pessoal... ... Onde vai o campo com a glória nunca se chegou no celular. Eram mais de seis mensagens recebidas. A família, claro, tinha prioridade. O Sport Cativo... Olha o Sport. Olha os pais da minha vida. Olha os pais da minha vida. Olha a 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 minha vida. Olha o Espíritu com a fila. Gostam a tóra e será um roupo gelo. Número, né? Olha a vida. Ouvir é o pen e não. Um aul, que se encontra a língua. Dere, deusse... F Krafti e aða-jórdamina. Sói, sí, ég e ég að meja! Fala, tók, ég enn að eru! Fala, tók ég, tók, ég you enn. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É uma vez que você pegueu? E aí, gente. Obrigado. 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 Vamos lá. Tchau, beijão. Caralho, mano. É aquilo aqui, velho. Tchau, beijão. 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 Tchau, beijão.